Fala galera do canal As Aventuras de Sirleia Procuras de Lenda Galera, hoje eu tô aqui ó Numa casa aqui sinistra Que é a casa aí Da menina envenenada, hein? Galera, no decorrer do vídeo eu vou contando essa história aí pra vocês E quem tá chegando agora no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe Galera, já tá na boquinha da noite, ó Já tô aqui Pra fazer esse vídeo pra vocês, hein? Não esqueça de deixar muito like, hein? E bora lá pra mais essa investigação sob natural Vou entrar aqui É uma casa sinistra Com licença Galera, a história desse local aqui Que aqui morava, né? A família E tinha aí uma moça Que ela gostava muito aí De um rapaz que trabalhava nessa fazenda Que aqui é uma fazenda, é uma colônia Então ela gostava muito desse cara E um dia o rapaz pegou aí E falou que ia embora Olha isso aqui Falou que ia embora Que não ia ficar mais nesse local E ela aí, né? Por gostar muito do rapaz Que o rapaz falou que ia embora E ele foi mesmo embora, galera E largou ela aqui E ela por gostar muito desse rapaz aí Ela veio Aí ia tomar veneno E falecer nesse local aqui Um local sinistro Galera, dá medo de estar aqui Sabia que dá medo É só pra quem aí Tem coragem de estar nesse local aqui Que vem num local assim, hein? Olha aqui Hoje a casa tá assim, ó Cheia de entulho Ó E ela veio a falecer nesse local aqui Mas diz que ela fica assombrando Esse local aqui ainda, galera Aqui tem um fogão de lenha, ó Provavelmente era a cozinha, né? E eu tô fazendo essa investigação aqui Ó o fogo E olha pra lá, galera Nem fui pra lá ainda, hein? Fogãozinho de lenha E ela veio cometer esse ato aí Extremo aí, né? Por amor a esse cara aí Que acabou deixando ela Então a gente tem Aqui é uma arinha, ó Muito mato nessa casa Banheiro aqui Tem até um registro ali, ó Olha que atende, olha aí Essa casa tá abandonada há anos E isso aqui, galera Não aconteceu agora não, viu? Aconteceu já faz muito tempo E ela diz que fica assombrando Esse local aqui, galera E hoje eu tô aqui pra fazer Uma investigação Eu e Fernanda Vim aí Mais aí de madrugada Fazer uma investigação aqui Eu tô aqui somente pra Dar uma explorada aqui Olha essa janela, galera A menina envenenada Que morreu nesse local aqui Que faleceu aqui Se encontra nesse local Se você se encontra aqui, menina Eu vim fazer uma investigação Nesse local aqui Tá? Eu peço toda licença Pra tá aqui na tua casa Eu fiquei sabendo da tua história aí E vim aqui fazer uma investigação Beleza? Se você tiver Nesse local aqui Demonstra a tua presença Que isso Galera Demonstrou a presença dela Ela demonstrou com barulho Você tá aqui, né? Eu não tenho medo de você Eu tô aqui só pra fazer Uma investigação Tá bom? Eu tô em paz Se você não tá em paz Eu peço pra você Se você quiser ajuda Eu e o Fernando Nós vamos voltar aqui Pra ver se você quer uma ajuda Tá bom? Ei, menina Menina Você quer a nossa ajuda? Faz uma demonstração aí Se você quer a nossa ajuda Que isso? Galera Só foi eu falar Será que ela quer uma ajuda? Ou ela tá demonstrando a presença dela, hein? Não sei, galera Mas que é arrepiante Tá nesse local aqui É, hein? Eu já entendi Eu entendi que você tá aqui E se você demonstrou Que quer aí Falar com a gente Se você demonstrou Que você quer falar No Spirit Box com a gente A gente vai te ouvir Ui! Galera Eu senti alguma coisa Passar atrás de mim aqui Crê em Deus, Pai Ó Ó Aqui é tudo um mato, ó Olha aí pra vocês verem É mata, mata, mata Essa casa aqui Ela tá cercada de mata Moça A gente vai vir aqui, tá bom? Ó A gente vai vir aqui Vai conversar com você Beleza? Galera, é isso aí Tô sentindo muito mal Nessa casa aqui Eu vou cair fora daqui Uma casa sombria Tá me dando dor de cabeça Crê em Deus, Pai Vou cair fora daqui, galera Não vou ficar aqui muito tempo Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixe seu like Compartilhe Comenta E eu tô caindo fora Essa casa é tenebrosa É uma casa que faz anos aí Que tá abandonada, ó Tô me sentindo muito mal Tô com ânsia de vômito Dor de cabeça Eu não sei por quê Mas eu tenho um pressentimento, galera Eu sou uma pessoa aí Que eu tenho pressentimento Que algo ruim Tá acontecendo nessa casa aqui E é isso aí Deixa seu like Compartilhe Comenta E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo